Parece óbvio que um líquido quente em um recipiente aberto esfrie, que um gás sob pressão tenda a escapar, ou mesmo que o tempo seja uma linha reta em direção ao futuro. Todos esses fenômenos espontâneos revelam um crescimento de desordem ao longo do tempo, em física, chamado de aumento de entropia. No entanto, um experimento liderado por pesquisadores da Universidade Federal do ABC parece ter encontrado uma exceção a essa regra, sem violar nenhuma lei da física. Você abre um frasco de perfume, o perfume vai se espalhar pela sala, você quebra um vaso no chão, ele vai se espatifar e vai ficar. E a gente não vê eles espontaneamente voltarem para trás. Então a gente usa essa ideia do que é espontâneo para determinar o que é uma direção para o tempo. Só que nos sistemas muito pequenos, no regime quântico, não existe nenhuma lei que diga que os fenômenos não podem ser reversíveis. Várias propostas teóricas surgiram sobre como inverter o que a gente chama de seta termodinâmica do tempo, usando efeitos quânticos, efeitos típicos da mecânica quântica. A mecânica quântica é a área da física que estuda o comportamento de sistemas microscópicos, em que você tem coisas estranhas e diferentes, como por exemplo, um elétron pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, você tem estados de superposição. Além disso, os sistemas quânticos podem apresentar correlações. Quando duas partículas quânticas estão emaranhadas, você não consegue definir o estado de uma partícula sem que você tenha acesso à outra. A nossa intenção, então, era testar o limite da termodinâmica nesses pequenos sistemas quânticos. Para testar esse limite, os pesquisadores propuseram um experimento envolvendo a troca de calor entre átomos de carbono e hidrogênio de uma molécula de clorofórmio. Por meio da manipulação de uma propriedade magnética das partículas elementares, chamada spin, é possível criar uma correlação quântica entre os átomos, o que resulta numa troca de energia curiosa. As moléculas de clorofórmio ficam diluídas aqui num solvente e são colocadas nesse tubo de ensaio, que é bem fininho. Esse tubo de ensaio é inserido dentro desse espectrômetro que está aqui atrás de mim. Nesse espectrômetro, nós temos uma seção de vácuo, depois tem uma seção contendo nitrogênio líquido, mais uma seção de vácuo, outra seção contendo hélio líquido, aonde fica imerso um ímã supercondutor, que gera um campo magnético bastante forte, utilizado para orientar os spins da nossa amostra. Quando nós iniciamos o experimento com o átomo de hidrogênio e o átomo de carbono descorrelacionados, o fluxo de calor ocorre da maneira tradicional, do átomo quente para o átomo frio, respeitando todas as leis termodinâmicas que a gente conhece. Quando nós iniciamos com o átomo de carbono e hidrogênio correlacionados de uma forma especial, o que a gente vê é o oposto. O fluxo de calor vai do átomo frio para o átomo quente, consumindo essa correlação inicial. Então, o que ocorre nesse caso é uma transformação de informação em energia. Então, nós podemos dizer que quando o calor flui do átomo frio para o átomo quente, a seta termodinâmica do tempo está sendo invertida. Os desenvolvimentos nessa área que tem sido chamada de termodinâmica quântica estão ampliando o domínio de validade das leis da termodinâmica para esses sistemas microscópicos em que flutuações de energia são importantes e têm um papel relevante. Nós estamos construindo agora uma nova teoria da termodinâmica que pode ser aplicada a sistemas microscópicos quânticos. Além de ampliar os domínios da termodinâmica clássica, a expectativa é de que os resultados contribuam para o desenvolvimento de uma nova revolução tecnológica, a computação quântica, baseada em processadores que utilizam essas estranhas propriedades para superar os limites de poder computacional dos processadores tradicionais. A compreensão da relatividade da seta do tempo e a manipulação dos spins das partículas melhoram o nosso entendimento sobre miniaturização e controle térmico dessas tecnologias, que podem contribuir diretamente para áreas como previsão do tempo, modelagem experimental e inteligência artificial. Gostou desse vídeo? Então não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos de pesquisa em ciência e tecnologia a cada duas semanas. Obrigado!